o olá meus amigos prazer mais uma vez né a satisfação já quero primeiramente em primeira mão agradecer a deus e a todos vocês né segundo a todos vocês que deixa aquele joinha curte compartilha nossos vídeos trazer uma maravilha de sítio aqui a venda para vocês um precinho bacana precinho cabe no seu bolso no sítio já todo pronto certo no jeito de você plantar produzir ele é localizado aqui na serra da geladeira bodocó pernambuco é só aqui uns 300 metros depois dá um giro e mostrar aqui a ver pra vocês é trazer e poucos metros aqui para ps 585 aqui quando tem o comércio radial que dois carinhos e pouco dois km né pertinho em linha reta aqui na minha frente vou dar um giro para vocês ele bem localizado vai mostrar um pouco da vila quando nós sair daqui eu vou mostrar o terreno aqui para vocês precinho top né são três hectares eu falei para vocês são três hectares bem bacana viu três hectares de um sítio ótimo ótimo mesmo dá um giro aqui mostra para vocês o sítio ok olha fica aqui as margens da principal passa aqui ó a estrada principal a energia internet só não tem água ainda né mas ele é todo e nem tem casa certo não se todo feito é ele pega daqui meus amigas que a gente vai medir aqui ó vai tirar três hectares vamos tirar 100 metros de frente para cá na nos fundos né e vamos descer aqui ó nesse sentido a br deu o que der para cá nós vamos medir vamos tirar três hectares aqui ok bacana é ele viu aí aqui ó tem essa parte de mandioca que vai ser tirada agora em novembro essa parte aqui e na frente tem uma parte mandioca velha que vai ser tirada tirada agora em julho para desacupar a terra você vê que umas terra boa sem adubo aqui é mandioca nova ela deve ser plantada aqui no fim de fevereiro ó você vê o que é que é uma terra maravilhosa vou puxar um pé aqui para você ver o que é uma mandioca top viu olha mandioca nova viu já dá de arrancar tá vendo ó bacana demais ó aqui ó aqui é um pé não puxei um pezinho do mais fraco vamos dizer assim ó olha vocês vêm de antemão vou deixar logo o preço aí para vocês ó aqui é bem muito sítio aqui ó nas proximidades ó aqui é uma pizzaria aqui atrás ó rapaz faz um disco pizza né rapaz faz pizza bem bacana é como sempre falei para vocês uma terra boa né boa que nem acompanha o nosso trabalho aí sabe olha o tamanho dessa dessa mandioca uma cultura que não tá do que eu falei para você não foi adubada mas mesmo assim é top né muito boa boa de verdade é descer aqui ó eu falei para você a gente vai tirar até naquele e visita aquele outro sítio ali ó vamos tirar a medição aqui mas a gente tá para cá descendo são três hectares o precinho que cabe no seu bolso hein como se diz top é ele né é uma maravilha vamos sair na estrada vamos descer um pouco aqui sai até ali não vai não falar falei para vocês que a mandioca vai ser tirada né essa daqui vai tirada também só que só agora novembro essa dali com uma como a gente chama aqui costumo de falar a mandioca velha vai tirar mais mais cedo né digamos assim e é três hectares meus amigos para vocês que não não conhece não tem um entendimento da 30 mil metros quadrado um hectare 10 mil metros 30 hectares da ou três hectares perdão da 30 mil metros bastante terra né para quem quer construir criar aqui umas terras muito boas amigos aqui nós estamos entrando no mês de chegando mês de julho e chovendo viu essa noite mesmo foi a noite de chuva né muita chuva graças a deus é um lugar que chove de bastante inverno às vezes começa em outubro novembro quando tarda dezembro né e vai vai e vai longe chuveiro graças a deus a idade vocês você trabalhar a plantar plantar com como se diz com folga né olha aqui aqui nós estamos na parte de mandioca que ele vai tirar agora ó tá até um pouco de mato ó vai tirar agora em julho né olha aí ó essa parte aqui vai ficar livre já para você trabalhar fazer o que que é e essa parte aqui conforme eu falei para vocês vai ser tirada novembro agora aqui tem batata batata meus amigos nós eu não vou nem puxar que a coluna tá ruim então seja batata e o ano só também para filmar é complicado ver se eu consigo puxar aqui só olha meus amigos consegui não tem como eu puxar estar filmando e filmando para vocês mas eu aqui ó é maravilha tá vendo ó coisa linda né ó eu falo que as terras que produz e produz com força tá vendo ó olha aí ó o que deve dar o que uns seis e meio a sete quilos de batata ó e coisa linda de deus né não sei para vocês a terra aqui é produtiva graças a deus né vocês que acompanha nosso trabalho vê aí que o que a gente planta aqui na região ela se desenvolve bem né mandioca batata meduim soja milho agudão tudo meus amigos o que pretende essa nessas terras da terra abençoada né a estrada passa aqui a estrada pode passar todo tempo não faz perigo de atolar né grande vontade olha aí meu amigo muita muita chuva a estrada pode passar todo tempo de boa a gente vai mostrar o trajeto aqui para sair lá na aqui na vila para vocês ver como é bacana vocês estão vendo aí dá de forma um sítio aqui daqueles top dos top né é muito bom a gente vai sair aqui no carro meus amigos ó é e pega lá a ps585 né aí vamos descer aqui ó nesse trajeto eu falei para vocês são três hectares serra do brejo os perdão serra da geladeira né Bordocó Pernambuco a gente vai descer aqui mostrar o trajeto a pista passa mesmo ali ó daqueles pedidos só dá um zoom para vocês verem como é pertinho ó a pista passa ali ó a 585 pertinho pertinho a gente vai descer até lá na vila onde tem o comércio para vocês terem mais ou menos noção como que é aqui e vamos sair aqui na estrada e eu descer lá mostrar para vocês como é bacana bem localizado é ele viu bem localizado de verdade o precinho aí que cabe no seu bolso né que eu falei para vocês para a gente vender rápido né vinte mil três hectares serra do brejo pode ao copernambuco já vem mais chuva viu eu falei para vocês que chove bastante ó vem chuva ali começou a chuva esse carro toma chuva hein já estamos quase passando no meio do ano entrando no mês de julho aqui é um pé de feijão de pau ó aqui ó o famoso andu o canhoca que tá alto hein o famoso andu conhecido aqui na região o senhorzinho ali prato batata ó tô banana que nem sempre fala o que planta manga o sítio dele aí bem formado tome chuva cheguei aqui no carro meus amigos o tempo chega tá escuro ó muita chuva aí eu falar para vocês ó para puxar energia aqui você vai fazer um padrão desse aqui ó você queira construir a casa que chama padrão né e faz o pedido da energia leva um papel de energia do vizinho mais próximo vai lá na selva e faz o pedido ok aí rápido eles colocam energia e o vizinho já fez ó seja semana seguir um pouco aqui não dá de eu vou filmar a estrada completa porque o vídeo vai ficar bem longo vou mostrar aqui um pouco do trajeto para vocês eu falei para você e toma chuva hein muita chuva e aí meus amigos você vai comer pertinho aqui ó estamos chegando viu estamos chegando aqui na BR uma estrada boa pode andar todo o tempo ó e meus amigos chegando aqui na BR ó para cá Juazeiro para cá Araripina em transporte todo dia viu todos os dias e aí você tem a gente vai pegar na porta você não se quiser de andar de a pé e se anda você querendo ir para cidade resolver alguma coisa muito bacana e na vila mesmo aqui ó pertinho e não tem o comércio colégio supermercados tem vários né bem bacana e chegando já na vila e chegando aqui já na vila você vê que não é tão longe e tem borracharia o restaurantezinho barbearia supermercado supermercado ó o colégio ó colégio ó colégio na igreja e outro supermercado ó e um material de construção e tem uma praça e do outro lado tem outro supermercado lá ó aqui outro mercadinho bacana meus amigos bem bacana mesmo aqui tem outra igreja congregação lá do outro lado tem outra é sembré a vila ela é mais para cá ó nesse sentido aqui certo para cá na beira da pista ela é um pouco mais pequena ali tem quadro de futebol e é isso aí se você se agradou aí desse maravilhoso terreno com precinho bacana contrata aí com nós né a gente tem um preço para vendê-lo ok forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo de deus abençoe a cada um e eu sempre falo para vocês o sonho da gente é realizar sonho né a gente realizando sonho é nossa grande satisfação esse é nosso trabalho valeu forte abraço para o meu são souza e até o próximo se deus quiser que deus abençoe a cada um meus amigos tchau tchau